E aí, jovens? Aqui é o Noia das Cartas. Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal TioSan ao finalizar a sua compra. O link está na descrição. Acesse agora ligapokémon.com.br É coisa boa? É coisa boa. Uma case de blister quádruplo e uma case de blister triplo. Vou começar primeiro com a case de blister quádruplo. Tem algum sentido científico aqui? Não, não tem nenhum sentido científico. Nada aqui vai meio que... É abertura de produto, abertura de produto, abertura de case. É sempre da hora. Como são duas cases, eu gosto sempre de documentar do jeitinho que vem da fábrica. A case, galera, que pode se chamar de box display também. Depende como o seu revendedor, a galera do comércio próximo de você vai chamar. Mas essa caixa de papel pardo aqui, que ninguém compra essa caixa, né? Ninguém compra essa caixa. A galera vai comprar esse produto aqui, ó, pô. Esse produto aqui, ó. É isso daqui. Então aqui vai vir duas promos diferentes. Quero ver quantas moedas diferentes vieram nessa case. Ó, temos uma moeda do Charizard, duas Charizard, é Raikwaza, é Charizard, é Dragonite, é Charizard, é Charizard, é Charizard, é mais Charizard. Ih, dá-lhe Charizard, hein? Entei, Raikwaza, Charizard. E o Entei ganhou, né? De mais raro, né? O Entei ganhou de mais raro aqui. Bom, no blister quádruplo vem também a moedinha, então... É sempre uma pool simpática da gente tecnicamente considerar, não é mesmo? Então vamos lá. Pronto, time. Temos aqui tudo do Quad Pack. Se vocês estão achando que eu tô louco aí, conversando sozinho, a Andrea falou com a Kira, que é um cachorro. E ela falou uma frase complexa ali, não dava pra... sabe? Acho que a Kira não vai responder ela nisso daí. Mas beleza, paciência, vida que segue. Vamos ver o que vem aqui no nosso 4, hein? Ó, Quad Packs, case. A gente quer saber de quê? Só de coisa top. Vou dar até um zoom aqui, ó. É isso aí, vamos abrir 48 aqui, ó. Não sabemos mais qual Quad Pack é abençoado, qual Quad Pack é paia, porque aqui tá tudo misturadão. Primeira ultra rara veio, tá? Altária. Show. Top. Valeu. Bonita. Vamos lá. Segue o bonde. Trabalhadora Rainbow. Opa, que sequência, hein? Duas ultra raras, hein? Anota. E essa tava colada, né? Um na outra. Então, assim, seriam duas ultra raras no mesmo Quad Pack. Por enquanto, duas. O mínimo que a gente aceita aqui sem reclamar. Pra quem? Pra nada. Reclamar pro ar, pro vento. É nove. Se vir mais, é porque estouramos. Dez é a média. Não queremos... E aqui é Varsia, né? Não temos contato nenhum. E aí, a gente acredita na esteira, que realmente imprime as coisas na ordem certa, do jeito que é pra acontecer ali da coleção, na proporção correta, ou a gente acredita na sequência? Porque aqui é o aleatório, né? O aleatório do aleatório. E aí, como é que fica o aleatório do aleatório? Será que dá pra confiar? É confiável? Uma sequênciazinha aqui, meio bad, sem nenhuma ult. Mas várias raras holográficas, né? O que é interessante. Mais uma. Altária. Aqui com a menininha, né? A menininha do K-pop. Do J-pop, no caso, né? Mais propriamente falando aí. Corretamente. Ali já tem uma galera ali, o Superdiciosa ali do chat, já tá falando que o Quad Pack é top. O Scarlet Violet ficou pra depois do Inter? Não. Vai rolar agora, Eder. Agora, agora, agora. Vou entrar no meu Scarlet Violet. Só finalizando esse Unbox aqui. É o último do dia. Ó, já foi cinco ultra raras, tá? Tem muito booster na mesa, viu? Eu tô achando aqui que nós vamos abrir acima da média, tá? Só se a gente começar a vir um azar atrás do outro, assim. Uma sequência muito bad. Se não, vai ser estouro. Vai dar bom. Tem chance, né? Bom, nada. Metagross de novo, né? Como raro holográfico. Podia ter sido o quê? Dois Arkelps. Os Pokémon de Scarlet Violet vão vir para o presencial como carta? Claro, Tico. Scarlet Violet lança em fevereiro, né? Tá anunciado... Antes da data do jogo, a gente já sabia que Scarlet Violet lançaria em fevereiro pra TCG. Antes da gente saber que o jogo de Switch ia lançar dia 18 de novembro. Tem um canal muito bom, hein? Assiste Drops TCG lá no canal Tio Sam. Tu vai saber de todas essas aí. Vai ser o cara na conversa de bar ali quando o assunto for Pokémon TCG. Regilek como ultra rara. Vamos que vamos. Vamos lá. Valeu aí pra galera que tá seguindo. Valeu aí pra galera que não conhece ainda. Exclamação, liga no chat nesse momento. A nossa propaganda da live. Porque é muito forte mesmo. Se você quer saber o preço das cartas que a gente tá abrindo. Ou aonde comprar essa coleção e tudo mais. Na liga, com certeza você vai achar. Esse Regi vai ou não vai ver jogo? A pergunta que não quer calar. Então, é perigoso, né? Porque se ele ver jogo, muito deck não joga, né? Vai depender mais da coragem das pessoas. O Robin Shules, atual campeão mundial. Eu sei que tá com... Ele periga. Ele tende um pouquinho aí a Regilek. Ele tá estudando. E ele tá achando a carta boa. Abrimos aqui um All Master. Essa case de Quad Pack parece que ficou só pra aquela carta Rainbow, hein? No mais... Vieram o quê? Sete ultra raras. Ó, eu acho que vamos abrir a média. Mas eu acho que tá faltando aquela carta Estouro, né? É porque a gente veio uma Rainbow. Tem que vir uma Fuarte aqui. Uma arte especial. Pra gente chamar mais atenção, né? Temos aqui a Guardia Voaca adianta. Então, acima também. É, vai vir acima, né, galera? Não tem como, né? Pô, já tiramos o mínimo. Olha o tanto de Booster na mesa. Na case de Quad Pack. Já tiramos o mínimo. Isso aqui vai ser melhor do que o Rachel de uma Booster Box. Com certeza. E a gente não para de abrir ultra rara ainda. O Novi... Tá vindo estourado, hein, o Squad Pack. Daqui a pouco eu mostro todas pra você ali em sequência. Pra você que... Deu uma piscada aí no vídeo. Perdeu uma parte do loot. E aí a gente faz uma pseudo regra de três no finalzinho ali, né? Nada. Salve, tio-san. Tudo bem? Quanto está o deck de Regigigas hoje em dia? Não sei te dizer. Deve estar em torno de uns 300 reais, Playmaker. Eu acho. Por causa de algumas cartas chaves treinador. E talvez ele tenha caído bastante de preço. Ó, agora veio um Archeops. Que era quando ele estava custando ali uns 180, 200, né? É, depende muito do preço do Regigigas. Eu não sei. Tem Regigigas no mercado? Quanto está o Regigigas? Tem que saber quanto está o Regigigas. O Regilek está caro. Mas não era 2 reais o Regilek? 1,90. O raro holográfico que bate 120? 120, 20, 20? Não é tipo 1,90? Eu tinha a lembrança de ser baratinho. Vamos lá. Parou as Ultra Rara aqui, né? Deve vir mais uma Ultra Rara. Vai, mais quatro Boosters. Tem que vir mais uma Ultra Rara aqui. Tomara que seja um mistouro pra gente, assim, falar que não veio um monte de Ultra Rara, mas não veio nada significante, né? Porque veio meio Narnia, né? Veio assim. Não temos aquela tiragem de alma, Fuarte, hein? Garantida. Ih, ficou pro Last Pack Magic, hein? Ficou pro Last Pack Magic, hein? Que veio! Mas é uma Radiante só. O Alakazam, inclusive. Seria aí um bom pool, né? Pra gente abrir aqui nesse rolê. Não foi tão ruim assim, não. Ó. Vamos lá contar aqui quantas, né? A gente teve... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O aleatório é aleatório. Mas uma média é uma média, né? É isso daí. Ela continua, segue firme e forte. Honrando aí, né? Vamos agora para a nossa poderosa case de Triple Pack. Que é exatamente, tá? Doze Triple Packs. Três Boosters em cada. Três vezes doze. Trinta e seis. Trinta e seis Boosters. O mesmo número mágico de uma Booster Box. Galera, não tem como. Tá ligado? Se você botar, assim, lá no FIFA. Computador contra computador. E vai pôr várias vezes pra ficar repetindo. Não tem como empatar com a serva. A hora que eles quiserem, eles fazem um a zero e param. Se eles quiserem, eles fazem um a zero e começam a fazer um churrasco no meio do campo. Beleza. Não ganhou de goleada. Mas, assim, a hora que eles quiserem, eles fazem um a zero, sim. Começou aqui, hein? Essa case do Triple, ó. E aí, tem que vir de sete ultra-raras aqui, hein? Se não, é muito pior o Triple Pack do que uma Booster Box. E se vir muito mais, aí é muito melhor o Triple Pack do que uma Booster Box. Será? Ou será que só o aleatório é o aleatório mesmo? E hoje... Hoje deu isso, né? Hoje foi o que deu. Ó, segundo o Triple Pack aqui, nada de ultra-rara, tá? Esse Triple Pack, esses Triple Pack, é um negócio embaçado, hein? Oh, meu Jesus. Abre uma ultra-rara aí, tio-san. Tô tentando, amigo. Tô tentando. Tô tentando demais. Mas não tá vindo. Mas estou tentando. E não vem. Vamos pro próximo. É isso. O Brasil perde um pênalti, defende um pênalti, chuta na trave, perde um gol na cara, faz um gol, mas o juiz anula erroneamente ali. Não tava impedido, mas foi anulado. E a partida acaba, serve a zero, o Brasil zero. Que loucura, hein? Nada de ultra-raras até agora. Meu Deus, Triple Pack. Vamos, reage. Reagiu, uma ursa-luna aqui, vai. Pra gente começar essa contagem. Um. Vamos que vamos. O Marco lá já começou a cantar um Linkin Park ali no chat. Vamos lá. Quem é que vem, quem é que só? Aí não vem nada no Triple Pack. É, não veio nada. Infelizmente. Veio só uma Lugia V e arte especial. Veio só uma Lugia V Star Dourada, mas... Você pira que uma case inteira veio só três ultra-raras, pô. Três só. Uma ursa-luna, uma galeria de treinador borda amarela e a Lugia. Só. Que azar, né, o meu? Bom, qualquer Lugia aqui que abrir, igual o Booster Box, tá pago, né, galera? Se abrir uma Lugia na Booster Box, pagou. Ariados aí, ó. Top 10 melhores cards da coleção. Se você não achou o vídeo, assista. Anti-V Star aí pro futuro meta, quando a galera tiver mais tempo. E agora? Agora vem, agora vem. E é nada. Ai, ai, hein, gente. Peguei uma case de Triple Pack, hein. Deslacrei agora. Meu Deus do céu. E é nada. E é nada. Oh, meu Deus do céu. Kaique, Kaique. Esse Triple Pack seu, viu? Zicada, hein? Arcanine de Rissui. Fools Artes. Pra coleção é bom, né? Ele coleciona. É até simpático, mas, nossa. Dramático demais, né? Vamos datar mais esse vídeo. Vai comprar na Black Friday. Pô, mas já tá tendo Black Friday, não? Quando é a Black Friday? Eu nem sei quando é a Black Friday. Quando é a Black Friday? Olha, eu acertei tudo. Só errei o Arcanine. Não foi a Lugia de arte especial. A Black Friday é sexta que vem? A sexta do Inter? Mas vou estar no Inter trabalhando. O que eu vou comprar? Como que eu vou aproveitar a Black Friday? Vou perder a Black Friday? Você vai no Inter, Eder? Vai no Inter como player ou como espectador? É, Black Friday no Brasil o mês todo, não é não? Black Month. Sabe quem tá de Black Friday? Mercado Pokémon! Se você estiver assistindo aí ainda, até dia 30, 15% de desconto, tá? Pra você comprar cartas digitais do Pokémon do Seja Online. Vai, galera. Coloca aí no chat. Vai. A Black Friday do Pokémon. Onde tá tendo coisa mais barata aí? Se eu tivesse tempo, teria feito uma Black Friday na Brofish. Mas eu posso fazer uma Black Friday? Semana que vem, eu acho, né? Na outra semana seguinte, eu ponho, sei lá, uma imagem do Rubinho e falo Black Friday na Brofish. Pode ser também, né? Não custa nada. Último booster. E é, gente. Uma case de Triple Pack inteira. Veio três ultra raras. Parabéns a todos os envolvidos aí, tá? Que acreditam na instituição Triple Pack. Vocês vão continuar pregando isso? Essa fake news? Vão continuar pregando essa fake news por aí? Defendam a booster box, galera. Mas o Quad Pack estourou, hein? E o Quad Pack veio bem, né, galera? Pô, é isso. É assim. Sabe o que é assim, galera? É o seguinte. A verdade é uma só, gente. A verdade é uma só, tá? Assim como o E.T. Bilu veio aqui pra nós e pediu pra gente buscar conhecimento, eu venho aqui pra vocês e peço pra vocês espalharem apenas uma coisa sobre abrir pacotinhos de figurinhas, de cartinhas de Pokémon. É isso que o Noia das Cartinhas quer passar pra vocês hoje nesse vídeo. O aleatório é o aleatório. Acreditem na aleatoriedade. Bom, time, dale que dale, mas ó, salve especial pra galera da Mercado Pokémon aqui, parceira do canal. Tá com 15% de desconto na Black Friday. Aproveite pra tunar aí o seu Pokémon que seja online igual eu tô fazendo. Não migre para o live, não seja maluco. Eu não migrei, não migre você também. Eu vou completar minha coleção online primeiro pra depois ir pro live, porque eu não sou maluco, não seja maluco também, tá bom? Muitíssimo obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus, aquele abraço. E Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.